Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal New Games. Estou fazendo um videozinho aqui super rápido para dar uma notícia para vocês referente ao RetroArc, isso mesmo, muitas pessoas estão curtindo e curtindo muito realmente o RetroArc nos Xbox. Principalmente para quem tem Xbox One, para cima você pode estar aí utilizando este emulador maravilhoso, mas parece que não está dando muito certo. Recebi uma notícia agora logo cedo que a Microsoft acaba de retirar o RetroArc lá da sua loja, ou seja, você não consegue mais baixar diretamente no seu console. Não sei se vai voltar e outra coisa que muitas pessoas estão perguntando também será que eu vou ser banido utilizando o RetroArc no meu Xbox? Bom, por enquanto essa possibilidade de banimento está fora de cogitação, tá legal? Bom, o que acontece é o seguinte, eu sabia que isso poderia acontecer muitas pessoas fazendo video tutoriais de RetroArc no YouTube colocando jogos de Nintendo Wii, de Gamecube, de Playstation, Playstation 1, né? Quanto aos emuladores mais antigos, né? Como Super Nintendo, Mega Drive, Master System, etc. Eu não ligava tanto, mas quando você se trata de fazer um tutorial ensinando a colocar jogos da Sony dentro ali do console da Microsoft e jogos também da Nintendo, como Gamecube e Nintendo Wii, né? Melhorando a performance do próprio jogo, qualidade gráfica eu sabia que poderia dar algum bucho e eu tenho quase certeza ainda preciso dar uma pesquisada se teve alguma ação aí contra a Microsoft para ela poder retirar aí esse RetroArc, né? Não sei se no modo desenvolvedor você ainda pode estar utilizando eu creio que não, né? Foi eliminado ali a página de download do RetroArc mas é triste porque muitas pessoas estavam gostando deste modo de estar jogando jogos antigos no próprio console já que hoje em dia para você ter aí consoles antigos, né? Fica muito caro os caras estão cobrando muito dinheiro nos jogos aí nostálgicos, né? Retro mas é isso daí, pessoal eu sabia que muitos vídeos de tutoriais do RetroArc ia acabar dando nisso vamos ver aí o que vai acontecer se o RetroArc vai voltar novamente quem baixou, baixou vai poder estar jogando, se divertindo quem não baixou vai ter que esperar para ver o desenrolar aí deste assunto o que vai acontecer se ele volta, se ele não volta, né? Bom, mas é isso aí, né? A alegria de pobre dura pouco eu já estava pensando também em vender o meu Xbox One S para comprar um modelo Series S porque eu vi que o Series S estava rodando bem melhor com certeza principalmente emuladores de Playstation 2 emuladores também de Nintendo Wii, GameCube então eu ia passar o meu Xbox para comprar um Series S só por causa da emulação mas pelo visto eu acho que babou, né? não vai dar mais mas é isso aí, pessoal um vídeo super rápido sem edição do jeito que eu estou postando aqui que eu estou gravando aqui eu vou postar para vocês tá legal? Forte abraço a todos se inscrevam em nosso canal ativem o sininho de notificação não esqueçam também de deixar o like eu sou o New Games vou ficando por aqui aguardo você no próximo vídeo fiquem todos com Deus até a próxima e valeu!